O que você achou disso aqui, Gilson? O presidente da Argentina falou que você veio da maior selva da selva. Eu tenho muito orgulho de ter vindo da selva. Eu tenho muito orgulho de ter o país que tem a selva mais preservada do mundo. O que eu poderia dizer aqui para o nosso querido aí, para a Argentina? Primeiro que eu invalizarei com a Argentina para mim é só no futebol. Porque no futebol, os irmãos não são meus irmãos. Aí quero o melhor para a Argentina. Porque, afinal de contas, quando temos vizinhos prosperando, é sinal que isso é bom para todo mundo. Agora eu lembro aqui quando assumiu o Maduro com a morte do Chávez. O Maduro, certa vez, falou que recebia visita de passarinhos encarnados, como se fosse o Chávez. E ele conversava com os passarinhos. Eu acho que o Maduro e o Fernandes aqui, esses dois aqui, com todo respeito ao povo argentino, não tem vacina para curar do socialismo, né? da questão bastante retrógrima que está na cabeça dessas duas pessoas aí. Mas um grande abraço ao povo argentino. É um povo maravilhoso. Vocês são importantíssimos para nós, nós para vocês também. Temos alguns negócios em andamento, fazemos parte do Médio Sul. Não levam em consideração isso que o Fernandes falou. Eu levo na brincadeira, porra. Você tem uma compreensão, né? Fazemos um grito no Tarzan. Fazemos um grito no Tarzan. É, agora o senhor me apertou sem me abraçar.